Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Akawan, estou trazendo agora mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, um drink super mega deliciante conhecido como Alexander Mas antes disso, eu quero que vocês metam o dedo nesse like, compartilhem esse vídeo Se inscrevam no meu canal pra receber mais vídeos ainda Quero desejar a vocês um Feliz Natal atrasado, um próspero novo Não desanime, vai ter vídeos bem diferentes de jogos, drinks O que eu achei interessante, vou colocar pra vocês Se vocês quiserem algo diferente também, podem deixar o comentário aí na descrição do vídeo E vamos nessa, maluco Fala galerinha, beleza? Vou fazer um drink agora especial aqui pra meu amigo, como é seu nome? Maurício Maurício E esse drink é chamado Alep Sober Pra isso você vai precisar Licor de cacau Conhaque do mech Creme de leite E o mechidor, é claro Camila de poto mesmo Então vamos começar O original do drink, ele é sem açúcar Eu vou pôr uma colher de açúcar Que meu amigo gosta do modo brasileiro, do modo do bairro Uma quantidade razoável de gelo Vou pedir desculpa a vocês que é uma taça de martinho Vou servir uma taça de água Vou pôr um gelo aqui só pra gelar Só pra gelar a taça, porque eu passei o brinco E como que me interessa, aí eu já coloco o açúcar, o gelo Vou pôr agora 50 ml de lecô de cacau E vou colocar mais 50 ml de conhaque do mech O crime de leite pode ser a mesma quantidade Mas no meu caso, eu vou colocar um pouco a mais Que a pele fica bem consistente, com aquela consistência legal Vamos supor que eu coloquei 50 ml mais 30 ml de conhaque do leite A gente vai fechar Vou tirar o gelo agora da nossa taçinha Que a cara já tá na ladinha Passa um guardelar, pra ela ficar bem... E vou botar o brinco Ele fica com essa cor assim, com creme Bem legal E por último, a cana de pó Por cima Está pronta o brinco Agradeço Esse vídeo, me dê aquele like E o meu colega vai saborear e ele vai dizer se tá bom ou não Obrigado, meu amigo Valeu, gente, obrigado e até o próximo vídeo